Música Duas mudas de IP e outras duas de jambo. São elas que vão enfeitar a entrada da chácara da Adriene, no setor recreio Mansões do Campus, em Goiânia. As plantas foram entregues assim, na porta de casa, pela AMA. Ela fez o pedido através do WhatsApp do Disque Árvore. Eu mandei a mensagem pelo WhatsApp, que uma amiga me informou, que estava tendo esse programa da prefeitura, cedendo árvore para reflorestamento da cidade. E eu mandei o WhatsApp e logo em seguida me responderam. E dois dias atrás, acho que foi ontem, se não me engano, falaram que eu já estava cadastrada e que era só esperar que a minha árvore estava chegando. Em um mês de funcionamento, Disque Árvore já recebeu mais de 4 mil pedidos. E todas as plantas saem daqui, do viveiro da AMA, que tem cerca de 30 mil mudas de 104 espécies. O Disque Árvore foi pensado na revitalização da cidade, o que foi perdido ao longo do tempo, essas árvores que foram retiradas ao longo do tempo, e para instruir as pessoas a plantar a espécie adequada para o local. Quando ele solicita para a agência, um técnico analisa e é um plantio orientativo. Por quê? É uma espécie para aquele local, é analisada, a calçada, a localidade, e assim, orientada a uma espécie apropriada para o local. Cada imóvel da cidade tem direito a duas mudas. A intenção do Disque Árvore é deixar Goiânia ainda mais verde e claro, mais fresca. Embaixo das copas, são em média 4 graus a menos. Como a ideia é levar sombreamento para a cidade, para evitar que as mudas ganhem outro destino, os próprios funcionários da AMA são responsáveis por fazer o plantio. Aqui, por exemplo, já foi furado o buraco, a muda foi colocada, e agora está sendo feito esse trabalho aqui para poder segurar a muda. Isso é justamente para garantir que o projeto vai ser cumprido à risca. Isso é para evitar que as pessoas peguem as mudas e levem para a zona rural. A gente tem recebido elogios até fora do Estado, por outras secretarias que querem implementar, inclusive no Rio de Janeiro, o secretário Eduardo nos procurou e achou interessante a ideia. A participação da população é muito importante, porque ela divide o compromisso com o município de Goiânia de cuidar daquela espécie. A partir do momento que ela solicitou, ela tem um compromisso com a cidade e também com a espécie. A Adriene ficou toda feliz com o tamanho das plantas, já foi logo regar, para que elas nem murchem. A gente tem que manter essa natureza, a cidade bem arborizada, para a gente ter aquela vida com uma espécie de conforto, né? Um ar mais puro. Vida, é um ar puro, é qualidade de vida, né?